Foram apresentados no mesmo dia, se eu não me engano, 10 de novembro. Foram apresentados na mesma data e não estão nem aí nos números, mas também foram eliminados da Copa do Brasil e da Libertadores. Quer dizer, é exatamente igual. A diferença é que eu e muita gente esperava quase nada do Abel e do Inter e o Flamengo esperava-se que essa hora estaria já comemorando o título. Então o trabalho do Abel é melhor que o do Rogério Senna e mais, né? Como ele começou muito mal no Inter, esses números não mostram a arrancada final, né? Que são 10 vitórias, um empate e uma derrota. Quer dizer, o Inter chega embalado, com menos responsabilidade que o Flamengo, apesar de ter responsabilidade pela fila... São 41 anos? 79, dá 41, 42, é, 41. É, 41 anos. Mas o trabalho do Abel, para mim, é mais impactante, é mais inesperado. Eu, como você disse aqui, escrevi e não me arrependo do que eu falei, porque foi motivado na declaração dele próprio, dizendo que não sabia nem o nome dos jogadores e não estava acompanhando o futebol. E ele como ídolo do Internacional. É, e era o vice-líder na época, o líder. E agora o Rogério, se espera do Rogério, nada menos do que o título. O Flamengo é o atual campeão, o time reserva do Flamengo, metade jogaria no Inter ou mais. Então o Flamengo era o time a ser batido. O Sub-23 do Flamengo, então, era titular do Corinthians. 1 a 11. E isso sem falar do Sub-23 do Corinthians. Não vamos nem tocar no assunto. E o Flamengo não foi líder nenhuma rodada. O que vale é ser da 38ª e só. Mas se perder domingo, não vai ser líder nenhuma rodada, né?